João perdeu, perdeu, perdeu João Aqui nós temos Olinda e Recife, lá no fundo, lá no fundão, tem boa viagem Eita Deus, eita Deus Ai Eita Deus, vai perder de novo João Vai perder de novo hein João Eita Deus, eita Deus Catedral da Sé, Olinda Rajane Mamá Jailson Eita Deus, eita Deus 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 Eita Deus Eita Deus Eita Deus, eita Deus Eita Deus, eita Deus